Bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês o Gael tosado. Eu já comentei algumas vezes, também já respondi em comentários, que ultimamente eu tenho tosado a Gigi, a Angel e o Gael, que são persas. E convenhamos, a gente facilita muito a vida, muito, muito. E daí algumas pessoas falam, comentam, ah, eu tenho medo de tosar o meu, acho que vai ficar muito esquisito. Então hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre tosa, como funciona, e eu vou mostrar ao Gael, ele acabou de chegar do banho. Então ele tá assim, o Gael é persa, ele tem os pelos longos, e como vocês podem reparar, o pelo tá bem curtinho, mas ele não tá careca, como na barriga, por exemplo. A barriga aqui, ó, especialmente, eles passaram a lâmina 10, que fica bem, bem rapidinho, que é a mesma que se passa no bumbum do gato pra fazer a tosa higiênica. O rabo, como vocês podem perceber, não é tosado. O gato fica muito, muito esquisito tosando o rabo. Então tosa só até aqui, assim, aonde começa o rabo. Até o final das costas tose, a partir do rabo, não. E aqui na carinha deles também, dá uma parada, um pouquinho aqui do lado, mas fica peludinho, ó. Vocês podem ver que tem, tem banhinha também, mas tem pelinho. Dá uma parada geral, assim, em cima da cabeça, e aqui no pescocinho tose, todo o resto tosa. As patas tosa, as perninhas, ó, é tudo tosadinho nessa mesma lâmina. Como vocês podem ver, não fica completamente careca. É, ele tem um pouquinho de pelo. Essa lâmina que esse pet shop usa é a lâmina 4. Então, assim, cada lâmina tem uma altura de tosa. Então, não quer dizer que por vocês levarem o gato pra tosar, ah, o gato vai ficar careca, como tá aqui na barriguinha. Não, depende a lâmina que a pessoa for usar, vai ser a altura que o pelo vai ficar. Então, isso eu gostaria de conversar com vocês. Eu só tenho a lâmina 10, que é aquela bem baixinha. Ela fica, ó, 1,5mm, se eu não me engano. E eu tenho essa outra lâmina aqui, que é 3 quartos HT. Ela é 19mm. As lâminas sempre são por milímetros. Então, no caso, 19mm, 1,9cm. Ela é bem alta. Nesse pet, eles usam a lâmina 4, que é 9,5mm. Quase 10mm, né? Então, é quase 1cm de altura que fica o pelo. Então, vocês podem escolher. Quando for levar o gato pra tosar, ninguém vai tosar na lâmina 10. O gato vai ficar completamente careca. Fica muito esquisito. Fica muito feio. Essa aqui é só pra tosar a barriga e o bumbum. É a tosa higiênica. Mas, pra tosar o corpo, vocês podem escolher se querem a lâmina 4 ou alguma outra lâmina mais alta. Quanto menor o número, mais baixinho é o pelo. No caso, a lâmina 4 deixa o pelo mais comprido do que a lâmina 10. E com o tempo eu costumo, gente. No começo, eu confesso que eu achava meio estranho. Quando eu comecei a levar... Primeiro eu comecei a levar, eu acho, a Gigi e a Angel. Depois eu comecei a levar o Gael. Eu olhava pra eles, assim, meu Deus, coisa mais esquisita. Mas depois que eu levo umas 3, 4 vezes, eu costumo. Agora até que eu acho bonitinho já. E facilita muito, 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 né? Porque não cria nó nunca. Eu vou deixar pra vocês aqui o vídeo da tosa na barriga, que eu fiz da biluca, da catita, que não param muito quietas, e do Gael. E também eu vou deixar... Eu vou deixar aqui no box de informações um outro vídeo mais antigo que eu fiz de tosa higiênica em vários gatinhos. quem quiser assistir. Então, espero que tenha tirado a curiosidade de vocês de como o gato fica tosado. Eu juro que eu costumo, não fica tão esquisito assim. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.